Música 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 Pois eu compartilhei e não caí não Não Música Música rapaz, eu fui gravar um vídeo obrigada, Lê obrigada, Lê eu tô gigante, pô e tá, menino oh, vó Israel oh, vó, tu tá aqui olha pra Léo aqui, ó nem tanto, né tá tanto assim eu vi, o seu filho tá com uma dessa também, né vem pra cá fazer ginástica comigo ah, eu ia mesmo, mas é tão longe da sua casa, vó hoje eu fui ah, eu só morasse perto a gente, eu, a senhora e a Carla ia ser bom demais eu e o senhor faz bom demais, né tu faz caminhada também? não eu faço, que é daqui lá pega na telinha um pouco cuida, cuida tem que ir lá uns 15 minutos pra morrer acima Nilce, bota não tô sem meu fome do gostão, Nilce obrigado pois é, eu preciso andar, criatura eu ganhei um pouco eu eu ganhei um pouco de chocolate, vó vem, pega esse baú aí é o quê? eu ganhei um bolo de chocolate eu ganhei um bolo de chocolate eu vi lá parabéns aquele outro negócio era o quê? cruaca Cristina, que tu chama? cruaca cruaca é o quê que vocês falam? é massa de tribo com ovo o papai é o leão de pau ah, é o leão de pau aqui vixi, é mesmo olha, cruaca, olha chama o leão de velho cara, Nilce, obrigado já chama o leão de velho cara, Nilce, obrigado uma pessoa lá da igreja que deu ah, é gostoso é, ficou bem bonitinha não sei se você gosta eu tô tentando comer eu sou o Nilce bastante eu sei ah, é é gostoso parece firme isso, é muito